Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item grátis aqui, beleza? Pra pegar esse item, é nesse mapa aqui, é limited, beleza? Vou tá entrando aqui, vou tá explicando. Galera, nós tá no jogo aqui, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que tá ganhando pontos, galera. Como que ganhar ponto aqui no jogo? Aqui, galera, é o seguinte, meia hora no jogo, 5k de ponto. Deixa eu ver coisa aqui. Tem a roleta aqui, galera, a cada 5 minutos você pode tá rodando aí e ganhar ponto também, beleza? Beleza? Tem as missão aqui que você pode tá fazendo e tá ganhando pontos também, beleza? Só tá fazendo aí e você ganha ponto. Aqui tem as tarefas também que você pode tá completando, ganha 500 pontos, completando. São tarefa bem facinho e bem de boa. E tem um mini jogo ali também, galera. Ó, fazendo um mini jogo ali, você conseguindo ganhar as partidas, você vai tá ganhando 750 pontos. Galera, o item novo que chegou a estar aqui, é um milhão e trezentos, galera, pra pegar ele. Juntou um milhão e trezentos, clica aqui e reivindica. Tem outros itens aí, tem vários itens aqui que dá pra pegar, mas esse é o novo que acabou de chegar. Beleza, galera? Então é isso. Todos os links desse são do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau!